Outros problemas de saúde e imagem, animal câncer surgiu com ver fichas de gatos carcinoma de células esquemosas em gatos Tratamento, células esquemosas, carcinoma espino celular em gatos, carcinoma em gatos, temor nasal, tumor em gato, carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide O carcinoma de células esquemosas é um dos temores mais comuns na cavidade oral gatos. Infelizmente, este temor é maligno e tem um prognóstico reservado. Porém, com o avanço da medicina veterinária, existem cada vez mais opções de tratamento diferentes e caso seja diagnosticado numa fase precoce, podemos aumentar a esperança de vida desse animal. Neste artigo de perito animal, vamos te explicar tudo sobre o carcinoma de células esquemosas em gatos na cavidade oral, desde quais as causas, passando pelo diagnóstico e o tratamento. Também lhe pode interessar tumores em gatos e doses carcinoma de células esquemosas na cavidade oral dos gatos. Tal como o nome indica, este tumor, também conhecido como carcinoma esquemosa oral, tem origem nas células esquemosas do epitélio na pele. Devido ao seu alto nível de malignidade, este câncer se desenvolve de uma forma muito rápida na face do gato, principalmente na boca, chegando mesmo a existir necrose dos tecidos. Os gatinhos brancos e de mucosas claras são mais predispostos a desenvolver o carcinoma das células esquemosas na pele. Por outro lado, os gatos siameses e os gatos pretos têm menos probabilidade de ter este problema. Este tumor em gatos pode surgir em qualquer idade, porém, é mais comum em gatos idosos, acima dos 11 anos de idade, sendo um dos tumores mais comuns em gatos idosos. Uma das formas mais agressivas deste câncer é o da cavidade oral, atingindo a gengiva, língua, maxila e mandíbula. A região mais com a ser afetada é a sublingual. Neste caso, os fatores que predispõem a doença não são a idade e a raça do gato, mas sim alguns fatores externos que vamos referir de seguida. O que causa o carcinoma de células esquemosas em gatos? Embora ainda não existam estudos conclusivos sobre a verdadeira causa do carcinoma de células esquemosas em gatos, sabemos que existem alguns fatores que aumentam o risco do gato desenvolver este câncer. Coleira antiparasitária, um estudo realizado por especialistas com o objetivo de determinar as causas deste câncer em gatos, conclui que as coleiras antipulgas aumentavam consideravelmente o risco de desenvolver carcinoma de células esquemosas. Os investigadores acreditam que isto se deve ao facto da coleira estar muito próxima da cavidade oral do gato e o câncer ser causado pelos pesticidas utilizados. Tabaco Infelizmente, os animais são fumantes passivos em muitas casas. O mesmo estudo que referimos anteriormente, revelou que gatos expostos ao fumo de tabaco em casa, tinham um maior risco de desenvolver o carcinoma de células esquemosas. Outro estudo que estudou especificamente uma proteína envolvida no desenvolvimento de diversos cânceres, inclusive o carcinoma de células esquemosas, relevou que os gatos expostos a tabaco tinham 4,5x mais chances de ter um aumento da P53. Esta proteína, a P53, fica acumulada nas células e é responsável pela proliferação e crescimento do temor. Atum lata de vossa já alguma vez se perguntou se posso dar atum em lata para meu gato? O estudo que já referimos também concluiu que gatos que comem frequentemente comida de lata, especialmente atum em lata, têm mais probabilidade de ter carcinoma de células esquemosas na cavidade oral de que gatos que têm como base da sua dieta uma ração seca. Nesse estudo, os investigadores avaliaram especificamente o consumo de atum em lata e concluíram que os gatos que o consumiam, tinham 5 vezes mais probabilidades de ter este tipo de câncer do que os que não o consumiam. Sintomas do carcinoma das células esquemosas em gatos Geralmente, os sintomas do carcinoma de células esquemosas em gatos não passam despercebidos, já que causam grandes tumores, muitas vezes ulcerados, na boca de gato. Se você notou uma auto-automunifação, de origem desconhecida, no seu gato, não hesite em consultar o seu médico veterinário de confiança ou quanto antes. Outro sinal de alerta é a presença de sangue na água ou comida do seu gato. Para além disso, o seu peto pode apresentar outros sintomas de carcinoma de células esquemosas em gato ou anorxia Perda de peso mau hálito Perda de dentes diagnóstico Para fazer um correto diagnóstico do carcinoma das células esquemosas, o médico veterinário precisa realizar uma biópsia. Para isso, o animal terá desta sob anestesia para que possam recolher uma boa parte do tumor para enviar para análise. Caso seja confirmado o diagnóstico, o médico veterinário vai precisar de realizar outras provas, para verificar qual a extensão do tumor, se está concentrado apenas na boca do gato e para descartar outras doenças subjacentes, análises sanguíneas, raios-x análises, bioquímicas, tomografia em alguns casos, o tumor pode ter-se estendido por outras partes do crânio. Por isso, as radiografias são quase sempre imprescindíveis para identificar as partes afetadas. A tomografia, embora mais dispendiosa, é mais precisa para avaliar o tumor antes de avançar para um tratamento de cirurgia e ee, ou radioterapia. Imagem, animal cancer surge 1 Com carcinoma de células esquemosas em gatos Tratamento Devido à gravidade deste câncer, o tratamento pode variar e ser uma combinação de vários tratamentos. Cirurgia Na maior parte dos casos, a intervenção cirúrgica é essencial para remover o tumor e uma parte significativa das margens. É uma cirurgia complicada devido à zona em que o tumor se encontra e à anatomia do gato, mas pode ser essencial se você quiser aumentar a esperança de vida do seu pet. Radioterapia A radioterapia pode ser a melhor opção de tratamento, alternativa à cirurgia, principalmente se a extensão de tumor for muito grande. Ela também pode ser usada como um cuidado paliatim para adiviar as dores do gato. Infelizmente, em muitos dos casos os tumores são resistentes à radiação. Quimioterapia Segundo a maioria dos estudos, a quimioterapia não costuma ser eficaz contra este tipo de tumor. De qualquer forma, cada caso é um caso e alguns gatos respondem positivamente à quimioterapia. Terapia de suporte A terapia de suporte é imprescindível nestes casos. Analgésicos são quase sempre essenciais para manter o gato livre de dor e melhorar a qualidade de vida dele. O seu médico veterinário poderá aconselhar também anti-inflamatórios e opioides. O suporte nutricional também é crítico no tratamento de pacientes felinos com carisicinoma das células escamosas. Alguns gatos nem conseguem comer devido ao tamanho do tumor e das dores que sentem, o que pode levar à necessidade de se fazer alimentação. Via-se onde enquanto estão internados no hospital. Prognóstico Infelizmente, o tratamento deste tumor em gatos é muito complicado. A percentagem de sobrevivência é muito baixa. Geralmente os animais vivem entre dois a cinco meses. De qualquer forma, com um tratamento adequado, você e o seu médico veterinário podem prolongar um pouco mais a vida do seu melhor amigo dentro do possível. Apenas o médico veterinário que está acompanhando o caso do seu gato pode-lhe dar um prognóstico mais preciso e realista. Cada caso é um caso. Como prevenir o carcinoma de células esquemosas em gato? A única coisa que você pode fazer para prevenir este grave temor maligno no seu gato é terem atenção a evitar aquilo que os estudos indicam como possíveis fatores de riscos. Se você fuma, jamais o faça perto do seu gato. Nem deixe que as visitas fumem perto dele. Evite as coleiras antiparasitárias e opte por pipetas. Leia o nosso artigo sobre os melhores produtos para desparasitar gatos. Este artigo é meiramente informativo. No perito animal com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a carcinoma de células esquemosas em gatos, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de outros problemas de saúde. Referências Bertone e Snider. Elmore. A. 2003. Environmental and Lifestile Risco Fáticos Forerals Como o Cell Carcinoma Domestic Catch. Jornal of Veterinaria Internal Medicine. Snider. L. Bertone. I. Jacoxi. R. 2004. P. 53. Expression and environmental tobacco smoke exposure infelime neural squamous cell carcinoma. Veterinaria Patologia V. 41. P. 209-214. Bibliografia Belgique. U. Duda. L. Sanches. M. Luz. J. R. F. Linderalsquamous cell carcinoma. Clinical Manifestation. Exame de Literatura Revue. J. V. Tant. 32. 1. P. 30. 40.